Para a execução do plano de desenvolvimento para a província do Conducubango, que já foi apresentado à população local em janeiro último, é necessário um conjunto de ações que têm a ver com o capital humano e com as infraestruturas. Assim defendeu o governador. O capital humano, com as infraestruturas da província, com a produção, com a assistência social às populações e também com o aproveitamento, digamos, racional dos recursos minerais que a província tem e faunísticos também. Mas dentre as prioridades do governo de Egino Carneiro destacam-se a construção e reabilitação de estradas e pontes. Temos apreciado iniciativas, não exigem recursos naturalmente do setor público e avançam. Mas a primeira prioridade da província são as vias rodoviárias e pontes.